Olá pessoal, sejam bem-vindos para o canal Goodman Invest. Hoje são 3 de agosto de 2017 e hoje eu queria mostrar para vocês como que a gente pode avaliar uma empresa que paga bons dividendos. O nosso exercício aqui é bem didático. Não faço aqui análise, nem evaluation de empresa, nem recomendação, se deve comprar ou não. O propósito é bem didático. Para a gente fazer um exercício aqui, junto com vocês, do que a gente deve procurar em uma empresa boa pagadora de dividendos e quais são as características que a gente deve buscar nessas empresas para nos proporcionar uma certa segurança de que elas vão pagar os dividendos esperados. E por isso vão ser a razão do nosso investimento. Porque a ideia é nós sermos sócios de boas empresas que pagam bons dividendos de forma consistente, que apresentam um histórico de consistência e que tem até perspectiva de crescimento. Então, a ação que nós vamos olhar hoje, uma ação muito boa, que faz parte das carteiras de dividendos, que é a Vivo, que inclusive faz parte do dia a dia de muitos de nós, muitos de nós escolhemos a Vivo como a nossa operadora. Não vou entrar no mérito de qual que é a melhor operadora na parte técnica. Aqui nós estamos olhando a questão financeira. Empresas boas pagadoras de dividendos. E a Vivo, no setor de telecomunicações, é a melhor, sem comparação. Não precisa ser analista para chegar a essa conclusão. A Oi, todo mundo sabe dos problemas que ela vem enfrentando, a dificuldade de caixa, de gestão. A TIM não tem muita expressão no mercado financeiro. E são empresas aí mais especulativas. A Vivo não. A Vivo, nós vamos aqui olhar e aprender e observar as características fundamentais de uma boa pagadora de dividendos. E sabendo identificar essas características, a gente pode olhar outras empresas com o mesmo olhar clínico, buscando essas características que a Vivo apresenta. A primeira delas é que ela tem uma projeção, uma estimativa de um yield de 6% para 2018. Eu já estou pensando em 2018, ano que vem. O histórico dela tem sido em torno de 5%. Então, ela tem uma perspectiva de aumento de receita, nós vamos ver isso. Então, eu estou trabalhando com esse número. 6% é um número razoável, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há uma boa probabilidade. A gente sempre trabalha com probabilidades. Ninguém tem bola de cristal. É muito importante ter ciência disso. Mas, se alguém quiser comprar uma ação da Vivo, é razoável esperar que ela venha a pagar em torno de 6% de dividendos, livre de imposto de renda. O que é um bom retorno, por si só. Então, vamos olhar aqui a previsibilidade de receita. É uma das características da Vivo. Ou seja, isso é um consenso dos analistas. Inclusive, essa informação que eu estou compartilhando com vocês é com base no trabalho de analistas. No caso aqui, o relatório da corretora XP. Extraí, não fiz valuation, não fiz as contas por mim mesmo, mas já peguei algo pronto de analistas. E a gente pode escolher vários analistas. Tem muitos analistas bons aí. Mas, enfim, nesse trabalho aqui, nessa análise, os analistas XP destacaram a questão da previsibilidade da receita. Então, essa palavra, para quem busca investir, montar uma carteira focada nos dividendos, ela é fundamental, ela é essencial, ela é crítica. Nós gostamos de previsibilidade. Então, se as receitas são previsíveis, o fluxo de caixa que essa empresa pode nos proporcionar é previsível. Então, é razoável eu esperar, no caso, se eu investir nas ações da Vivo, receber um retorno de 6% por causa dessa questão da previsibilidade. Não é uma empresa de altos e baixos, de lucros muito oscilantes. Ela tem uma estabilidade, ela tem essa previsibilidade e nós gostamos disso. A outra expressão importante aqui que nós devemos ficar de olho é a questão da baixa alavancagem de custos. Ou seja, ela tem poucas dívidas. Isso é muito bom, isso é sinal de que sobra muito caixa. Tem caixa excedente, tem liquidez, tem recursos financeiros para serem distribuídos, porque os nossos dividendos dependem de caixa, de lucro, de dinheiro realmente ali no caixa da empresa. Ela só vai distribuir se tiver caixa. E se não tiver obrigação com nenhum credor, ela vai ter tranquilidade, condições de proclamar os dividendos, de declarar os dividendos. Então, baixa alavancagem é um fator, uma característica que é bem-vinda nessa nossa avaliação. Lembrando, nós não estamos fazendo valuation, é algo aqui bem rápido, bem objetivo. São características que a gente deve procurar nessas empresas que pagam bons dividendos. O terceiro ponto aqui que é bem legal, super importante, é que a geração de caixa, ela não somente é satisfatória, como ela é recorrente. Isso quer dizer que, se a empresa tem um histórico consistente de pagamento de proventos, é razoável esperar que ela continue pagando esses dividendos, proporcionando esses proventos. Então, tem bastante caixa, ela é uma geradora de caixa, e esse caixa, ele é recorrente. Isso é muito bom. Outros aspectos também importantes nessa nossa avaliação aqui, e aqui é só um exercício, não é recomendação, é que a Vivo, segundo os analistas lá da XP, apresentou um aumento de fluxo de caixa no primeiro semestre de 2017, com relação ao primeiro semestre de 2016. Isso é muito bom. Isso é música para os nossos ouvidos, colir para os nossos olhos, saber que cresceu 50%. Ou seja, a questão do caixa excedente é um fato. na empresa. Por isso que tem um ditado lá nos Estados Unidos que diz, os dividendos não mentem. Dividendos é dinheiro no bolso. Então, esse é um fator aí, sinalizando, indicando, que a empresa está saudável, a empresa tem caixa, a empresa pode sim, distribuir recursos para os seus acionistas. O segundo ponto aqui, desse quadro, é a aquisição da GVT. excelente aquisição e agora a Vivo começa a colher os bons resultados dessa sinergia, de uma operação mais eficiente, com um custo mais diluído, ou seja, com uma gestão mais eficaz, contribuindo aí para um aumento de 25% do lucro líquido. Então, ou seja, a Vivo, ela aumentou os seus lucros. E a garantia que o acionista tem de que ele vai receber dividendos futuros, é que a empresa, ela vai continuar gerando lucro. Ok? Bom, então, resumindo aqui, os principais pontos desse prognóstico, desse exercício que a gente está fazendo aqui, de uma avaliação rápida, de uma empresa que faz parte do nosso dia a dia, que tem histórico, que tem consistência, nos seus pagamentos de dividendos, é que, ela apresenta uma perspectiva de melhora de rentabilidade, então, isso é ótimo. Ou seja, eu não estou preocupado com a oscilação do preço da ação. Não é o nosso foco. Não se preocupe com oscilação de preço. Subiu, desceu, se for ficar preocupado com isso, é melhor nem investir em ações. O nosso foco é olhar para ver se a empresa tem perspectiva de melhorar seus lucros. E a Vivo é uma empresa que apresenta essa perspectiva. Então, ela entra, ela se apresenta como uma forte candidata para entrar em uma carteira que pague bons dividendos. Expectativa de recuperação econômica. Em geral, certamente a Vivo está bem posicionada para se beneficiar de uma possível melhora econômica que já está sendo sentida. Inflação mais baixa, poder aquisitivo volta a se estabilizar. Esperamos que tenha mais empregos na economia, o PIB crescendo, tudo isso se concretizando vai contribuir para a melhora de margem, para a melhora de operação da operadora da Vivo. E perspectiva também positiva em relação à regulamentação. Foi um comentário da análise desse relatório. Quem tem conta na XP pode olhar ou lá para o seu analista que a regulamentação está bem favorável. Não foi assim no governo passado, mas hoje há uma tendência de se aplicar uma legislação que seja mais favorável às empresas ao livre mercado. Então, isso é bom para o acionista, isso é bom para as empresas. Não há muito esse risco, ou seja, a probabilidade desse risco caiu bastante, tem uma intervenção do governo, de regulamentação excessiva. Então, isso também é um aspecto positivo. Talvez tenha até boas surpresas com relação a essa questão do governo querer favorecer e até incentivar novos negócios no setor de telefonia. E aqui, para a gente terminar, aquele foi um resumo. Aqui é só um quadro de lucros anuais da Vivo, o que aconteceu até o ano passado. E uma projeção, uma estimativa, segundo esses analistas da XP. Então, aproveitando esse material, esse trabalho dos analistas, a gente pode ver que a projeção é de um lucro crescente que vai se recuperar, chegar aos níveis de 2014, não só a uma perspectiva de recuperação, como também de aumento dos lucros. Então, tudo isso é muito favorável. Nessa nossa pequena análise e bem objetiva aqui hoje, isso nos inspira uma certa confiança de que os lucros vão continuar crescendo, que eles vão estar presentes na gestão da empresa e que isso vai nos garantir aí bons retornos através do dividendo, repetindo sempre a frase do Luiz Barzi, o maior investidor, pessoa física do Brasil, que sempre diz a minha remuneração são os dividendos. Ponto final. Então, é isso. A apresentação de hoje era mais nesse sentido de nós fazermos um exercício, uma análise rápida da Vivo. Cada um toma a sua decisão, mas são os aspectos que nós procuramos numa boa empresa que paga bons dividendos. Eu vou disponibilizar esse material no meu site Goodman Invest. Pode procurar lá na Google e também no meu canal aqui no YouTube. Dá um clique aí se você gostou do vídeo para a gente continuar fazendo esse trabalho e disponibilizar esse material aí para ajudar o investidor brasileiro, pessoa física a investir melhor. Ok? Obrigado, um abraço e até a próxima.